Uma escola aqui em Cachoeira da Serra, legal a disposição. As alunas estão fugindo. As alunas fugindo da aula. Moço, você vê o seu uniforme por quê? É outro pelo menos está de uniforme, né? Eu já passei na direção. Já? Passou aqui, ó. Amanhã eu venho. É que ela voltou. A quadra. A escola é tranquila. Que boa.